Call of Duty é uma das maiores franquias de videogame da história. Essa que já foi conhecida por trazer alguns dos modos campanhas mais incríveis da atualidade e alguns dos multiplayer mais divertidos que a gente podia encontrar online. Só que infelizmente a visão de Call of Duty não é mais de diversão, não é mais de um conteúdo épico, não é mais de uma franquia que está sempre trazendo alguma coisa interessante. A realidade é que Call of Duty atualmente é um cassino. A realidade é que Call of Duty hoje em dia não é nada melhor ou pior que a EA Games, cara. Na verdade, parece que eles estão conseguindo até superar a EA em diversos fatores. Porque senhoras e senhores, hoje eu digo a verdade pra vocês. Call of Duty Black Ops 4 é um nojo, é um dos piores jogos da atualidade, é um dos piores jogos de azar. E as coisas que a gente vai trazer pra vocês sobre algumas das atualizações mais recentes do jogo confirmam que a Activision tá matando Call of Duty e tá tratando você como um lixo e como um gado. Que você tem que acordar e não dar dinheiro pra essas coisas. Galera, quem fala que vocês é online da Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar o que tá rolando em Call of Duty, né cara? Cara, eu como um jogador de COD, eu que fiz a análise desse jogo, do último game. E eu fico muito triste de fazer uma análise de um game que foi mentiroso. Porque quando o game lançou, galera, a Activision basicamente não colocou nada no game. Ela deixou o game perfeito pra ter boas análises. E eu fui um deles que fez uma boa análise desse jogo. Porque em questão de gameplay, esse jogo aqui é muito bom online. É muito bom, é muito gostoso. Eu gostei muito de jogar ele. Só que depois eles colocaram um monte de merda. Como você falou, tá tendo várias atualizações que eles tão metendo microtransação pra todo lado, velho. E eu fico muito chateado que esse jogo se tornou um dos maiores cânceres atualmente. É um jogo mais câncer que tem, eu acho, em questão de microtransação. Ganha até de FIFA, velho. Então a gente vai contar tudo pra vocês. E fazer um apelo aqui. Se você também é contra esses tipos de práticas que as empresas estão fazendo com a gente no mundo dos games. Já se inscreve aqui na Central que a gente é contra isso. E a gente vai desmentir e vai ficar debatendo isso. Vai mostrar todos os podres da indústria sempre aqui nesse canal. Pra vocês sempre estarem cientes do que tá acontecendo. Pra vocês abrirem seus olhos. E pra vocês sempre reclamarem, criticarem junto com a gente. Pra ver se esses caras criam vergonha na cara. Se a gente puder sempre brigar com eles e fazer custar no bolso deles. Eles vão ter que aprender a respeitar a gente, não é mesmo? Mas enfim, vamos entender essa história. Então basicamente o que a gente tem no mercado é uma febre de lootboxes. Parece que toda empresa quer meter lootboxes, quer meter microtransação. Que é basicamente esses jogos de azar, né? Você gasta uma grana pra poder rodar uma roleta, rodar uma caixa de saque. E aí vai sair alguma coisa de lá. Só que é sempre assim. É sempre coisa porcaria. É sempre coisa ruim. Pra fazer você gastar muita grana com isso. E nunca receber os itens que você quer. Isso acontece direto tipo no FIFA. A EA ganha milhões com o FIFA. Porque você, como a gente trouxe recentemente, né? Uma família, quase foi a falência. As crianças gastaram toda a grana que estava no banco deles. Sem perceber, rodando lootboxes do FIFA. Eles gastaram toda a grana da família. Foi mais de 4 mil reais. E não pegaram a porra do Lionel Messi. Que era só o que as crianças queriam. Então você vê o absurdo que chega a essas lootboxes. Tanto é que está tendo treta lá no Senado americano. Com o parlamento britânico também. Que eles querem regulamentar lootboxes. Querem ver se vão proibir ou não. Querem ver o que eles vão fazer com isso. E considerar como um jogo de azar ou não. E a EA e a Activision, essas empresas, estão com o cu apertado. Porque não querem deixar passar isso, né? Eles têm que garantir a graninha deles. Seu safado sem vergonha, né? Agora, cara. O que está acontecendo com o Black Ops 4. Faz o sistema do FIFA parecer bosta. Faz parecer merda. Porque, mano, o nível que chegou Call of Duty é nojento. Pra começar aqui. Como o White falou. Na época que o White jogou no lançamento de Call of Duty Black Ops. Não tinha essas palhaçadas. Eles adicionaram um milhão de maneiras de monetizar Black Ops depois do lançamento. Foram espertos, né? Safados. Lançaram o jogo liso, bonitinho, sem nada. Para as análises falarem. Oh, legal. O jogo está rodando bem. O jogo está balanceado. Não tem o que ter essa grana. Gameplay é gostosa. É divertido. Passaram-se semanas, meses. Adicionaram loot boxes. Loot boxes com armas. Ou seja, você só consegue arma pagando por loot box. Passe de batalha. Passe de batalha. Lançaram um monte de conteúdo de XP. De arma que dá XP a mais. Lojas em game como se fosse o Fortnite. Tudo com o quê? Tudo com moeda paga. Ou seja, Black Ops 4, que começou a ser um jogo bom, simples, mas bom, hoje em dia parece aqueles jogos de celular gratuito, tá ligado? Parece entrar naqueles jogos, assim, gratuito, de tiro, tipo, combate armas, que é um bilhão de maneiras de você poder pagar para usar arma. É basicamente isso. Como é que a gente vai confiar numa empresa, né, velho? Tipo, lança o game bom e aí depois vai colocando essas coisas ao longo do tempo, velho. Tipo, por quê? Por quê? Porque você fez um jogo de um jeito e depois tem que mudar para ganhar dinheiro. É safadeza. Isso é muito ruim, mano. É muito ruim, velho. Safadeza. Mentirosos, velho. Entendeu? Porque isso daqui não é um jogo gratuito, cara. Não é um Fortnite. Isso daqui é um jogo pago. Você tem que pagar e tem que pagar caro para poder jogar Black Ops. E eles, depois do lançamento, metem tudo isso. Ou seja, safadeza. Deixa as análises ficarem legais e depois, quando a galera começa a comprar o jogo, eles metem microtransação estilo jogo mobile, jogo de celular, jogo gratuito. Então é safadeza da Activision. Só que assim, o nível que está chegando é um absurdo. Porque o que a gente tem atualmente, galera, é um sistema lotado de lootboxes. Tem que abrir essas porras dessas lootboxes para poder ganhar os itens. E aí, eles estão lançando diversas atualizações. Ah, tem a atualização lá do golpe, dos reiches. Teve a atualização ali do verão. Teve a atualização de não sei as quantas. É como se fosse um evento dentro do jogo, saca? E eles adicionam um monte de skin, armas e o cara era 4. E recentemente, a gente teve uma nova atualização que adicionou 178 itens. Correto? O que chama a atenção é que nessa DLC, a gente tem um favorito da galera que curte Black Ops. Que é o crossbow, velho. Se você já acompanha Black Ops desde o primeiro jogo, você está ligado que o crossbow é tipo icônico na franquia. A galera ama crossbows. E agora a gente está vendo o crossbow chegando em Black Ops 4. A gente tem duas novas armas chegando nesse conteúdo novo do Black Ops 4. Que é a Argus, que é uma shotgun, e o crossbow em si. A questão é que pra conseguir o crossbow, você tem que fazer o quê? Você tem que rodar uma porra do malute box. Até aí, já é uma porra, né? Porque a maneira correta, a maneira padrão de se liberar armas em Call of Duty era como? É jogar. Jogar, pegar XP, liberar armas. Da hora. Ou seja, você vai ganhando mais opções conforme você vai progredindo no jogo, evoluindo, vai jogando mais. É padrão. É progressão básica, tá ligado? Uma criança sabe como funciona esse sistema. Mas os caras do Call of Duty, os caras da Activision, não são caras normais. Eles têm que meter loot box. Você compra uma buceta numa loot box. Ao invés de vir itens apenas cosméticos, ao invés de vir só frufruzinho pra enfeitar o seu personagem que nem, tipo, é o engolível. Não aceitável. Nem aceitável é loot box de cosméticos. É engolível. O que eles estão fazendo é o quê? Tacando armas inteiras nas loot boxes. E aí, White, pra você ganhar essas duas armas, ou no caso só o crossbow, você tem que comprar loot box. E a sua chance de encontrar o crossbow é uma entre 178 novos itens. E aí eu te pergunto, você acha que esses itens novos são bons? Não. Não são bons. Eu acho que são uma merda. Sabe por que não são bons? Porque, olha só, eles adicionaram três novas skins pra arma, certo? Sim. Aí você pensaria, legal, tem três novas skins. Ou seja, se eu pegar a skin, é só aplicar nas armas, correto? Errado. Em Call of Duty Black Ops 4, cada skin que você ganha numa loot box é apenas pra arma. O que eu quero dizer é isso? Você ganhou a skin, sei lá... Vermelha. Vermelho Sol pra Desert Eagle, pra pistola Desert Eagle. Aí você fala, beleza, legal, ganhei essa skin. Vou aplicar no meu Rifle Sniper. Você não consegue. Você tem que liberar a skin Vermelho Sol para o Rifle Sniper também, separadamente em outra loot box. Sim. Então, assim, tem três novas skins que foram adicionadas pra cada uma das 23 armas. Ou seja, três vezes 27, você faz os cálculos, deu 69 skins, então? 69 skins. 69 itens gastos com três texturas pra cada arma. Exato. Entregado? E aí tem... Ah, tem um Death Effect, que é um efeito pra arma. É um efeito pra cada uma das 25 armas que vão ter esse efeito. Ou seja, você tem que ganhar 25 vezes essa bosta pra ter todas. Entendeu? Então, assim, já começa que tá errado, velho. Você tem que... A chance de você pegar o Crossbow é uma em 178. E a maioria do conteúdo que foi adicionado é uma bosta. É skinzinha pra arma e você tem que pegar separadamente. Então, tá totalmente errado. Já tá cagado aí. Mas piora. Sabe por que piora? Por quê? Pra você ganhar isso na lootbox, você tem um grandíssimo problema. Sabe qual que é o problema? A lootbox tem duplicadas. Você pode pegar itens duplicados na porra da lootbox. Então, nada garante que você vai abrir a lootbox e vai vir um item novo. Às vezes você pode pegar uma lootbox... Não adianta você ir lá comprar 178 lootboxes que você não vai ganhar. Exato. Tá uma merda. E assim, eles fazem isso de propósito. Não é tipo... Ai, a gente errou. A gente não sabe fazer jogo. Não. Eles fazem de propósito. Sabe por quê? Hã? Eles tão fazendo teste, né? Existe uma outra lootbox em Call of Duty Black Ops... Que é a... Lootbox Proteção de Duplicadas. Que é basicamente... Você pega 6 lootboxes normais, 6... 6 lootboxes e você transforma essas 3 lootboxes em uma única lootbox protegida contra duplicadas. E aí você gasta 6 lootboxes pra abrir essa lootbox especial que só vai vir 3 itens que não vão ser duplicados. Eu tô rindo pra não chorar, velho. Porque, tipo... Pensa um cara que jogou o game no lançamento e não tinha nada disso e agora o jogo tá todo atrás de lootboxes. Você simplesmente joga e não libera nada. Exato. E isso a gente tá falando de pessoas que, sei lá... Você compra agora o Black Ops 4 em promoção e fala... Não, agora eu vou jogar isso aqui. Mano, o jogo tá horrível atualmente. Horrível. Essa questão aqui de progressão acabou... Matou o jogo, velho. Esse jogo aqui virou um câncer. Você vai lá, roda uma lootbox pra ganhar o item. Tá, mas você provavelmente nunca vai ganhar esse item. Porque tem um monte de texturas e skinzinhas que você vai ter que... Não, e tem também aqueles negocinhos chaveirinho, né? Pra pendurar na arma. Então, tipo, tem um monte de item inútil que você vai ter que ganhar antes de conseguir o seu item. Isso se você conseguir, porque tem duplicada. E aí se você não tiver satisfeito, junta 6, troca por uma e fica tentando o tempo todo. Mano, é um absurdo, velho. E aí, você acha que é rápido conseguir lootboxes? Você tem que passar horas pra conseguir uma porra de uma lootboxes. Aí você tem que conseguir 6 lootboxes pra abrir 3 itens que não vão ser duplicados. E aí o que obriga o cara a fazer? Gastar dinheiro. Ah, eu preciso jogar com crossbow. Eu gosto de jogar com crossbow. Então o que você faz? Você gasta dinheiro aqui, compra 100 lootboxes e tenta ganhar. Parabéns, é a Activision ganha mais grande em cima dessas pessoas. Entendeu? Isso aqui é um puta de um esquema safado, velho. Aí tem mais, né, Lanho? Tu esqueceu de falar que são 170 dessa atualização, mas tem mais 800 da atualização passada. Olha só, galera. É outra coisa. A gente teve... Tu esqueceu de falar isso. A gente teve, tipo, eventos, né, anteriores no Black Ops 4. A gente teve a Operação Grand Heist. A gente teve lá aquele conteúdo lá dos dias de verão. A gente teve um outro também que era o Spectre Rising. São, tipo, eventos do Black Ops 4, né, com novos conteúdos. Sim. Todos os itens desses eventos estão também tacados, misturados no meio da lootbox. Então não é só 100. São mais de mil. Porque, é, porque, tipo, nas últimas DLCs a gente teve 800 itens adicionados. 800, mais esses, mais os outros conteúdos. Tem mais de mil itens pra se ganhar na porra da lootbox. Vai lá, tenta pegar o crossbow lá, amigão. Vai lá. Cara, é um entre mil e tem duplicado. Ou seja, a sua distância é zero. Pau no seu cu. É o que a Activision tá falando. Pau no centro do seu cu, se você queria pegar o crossbow. Tenta em jogar o modo de jogo que tem o crossbow pra você testar lá. É. Você nunca vai ter no multiplayer. Os caras são tão safados que os caras adicionaram o modo de jogo Sticks and Stones, que é um modo de jogo que já existia no Black Ops antigo. Era um dos mais legais, que era basicamente você só poder jogar com crossbow, machadinha de arremesso e faca. Ou seja, era uma coisa bem mais pessoal e bem mais precisa, tá ligado? Não é tiroteio. Eles te dão um gostinho, né? Exato. E eles adicionaram agora no Black Ops 4. Você pensa, pô, legal. E aí você pode jogar com crossbow lá, correto? Só que aí você pensaria, ah, então se eu jogar algumas partidas desse modo aqui, eu libero o crossbow. Não. Você só pode testar lá. Você só pode usar lá. Mas depois, quando você volta pro jogo normal, você não tem o crossbow, tá ligado? Então assim, eles vão lá, te dão um gostinho, te dão uma nostalgia e faz isso pra fazer você ficar com vontade de pegar o crossbow e gastar dinheiro, tá ligado? E tipo, não é só isso. Ainda também tem o contrabando, que é como se fosse aquele passe de batalha do Black Ops. Que tipo, olha só. Nossa, tem isso ainda. Olha só, você tem loot boxes, você tem loot boxes especiais, você tem loja de skins e armas como se fosse Fortnite, você tem passe de temporada, você tem passe de batalha e você ainda tem, tipo, edição limitada. Season Pass. Tá ligado? Tipo, todas essas maneiras de você gastar dinheiro com Call of Duty. E ainda não é o suficiente. Sabe por quê? Vamos citar aqui o passe de batalha também, que no final do passe de batalha você ganhava as armas enquanto você ia upando e agora quando você chega no fim você ganha uma loot boxes que vai vir uma arma aleatória pra você. Olha isso, cara. Tipo, antigamente você terminava o passe de batalha, você ia terminando lá os níveis, você ia ganhando armas, tá ligado? Você ia ganhando skins fodas. Agora, você ganha uma loot box, você não ganha mais armas, você ganha uma loot box que vai incluir alguma skin de arma, tá ligado? Nada garante que você quer. Pau no seu custo se você não ganhou o que você queria. Agora vocês entendem por que a gente vai contra isso? Não soa patético pra vocês essas práticas? Na moral, existe alguém aqui nos comentários que vai comentar alguma coisa do tipo, eu gosto disso? Não é possível, velho. Não, mano. Não é possível. Isso aqui é desumano, velho. Isso aqui é ser masoquista. Querer ser ferrado pela empresa, velho. Não é possível. Mano, se você gosta disso, você tem algum problema sério, mano. Você tem problema ou você não teve uma infância. Porque eu sou da época que eu jogava Call of Duty e, cara, eu jogava Call of Duty e eu tinha todas as armas. Eu tinha todas as coisas. Eu jogava pra liberar arma. Olha só que legal. Eu ia jogando, ia pegando prestígio e ia liberando novas armas. Ia ia pegando novas skins. Ia pegando as coisas dos amigos. Olha que progressão fantástica. É difícil de fazer isso, né? E se eu quisesse pagar por isso, sabe o que eu fazia, White? Hã? O quê? Eu ia lá e pagava por uma DLC que tinha mapa novo, armas novas. E eu podia jogar com os meus amigos esse conteúdo. Eu pagava por coisas novas. Hoje não. Hoje eu tenho que pagar por coisas que já estão no jogo. Entendeu? Eles pegam um conteúdo que já deveria ser incluso no game pago e vendem em bootbox. Entendeu? E vamos deixar um aviso aqui já, um disclaimer. O Modern Warfare vai ter o reboot agora. Certo? A gente acredita que vai ser uma campanha sinistra e eu acho que vai ser foda. Mas vamos falar a real? Eles estão apelando pra nostalgia também pra galera comprar em pré-venda. Galera, dá uma segurada. Espera sair análises e depois compra se tiver bom. Porque olha o que eles fizeram depois do lançamento de Black Ops 4. Não dá pra confiar. Ok? Então, a minha dica é não comprem em pré-venda. É só isso. Se você quiser comprar, o dinheiro é seu, mas eu não compraria. Mano, na boa, velho. Eu tô falando isso como um gamer, cara. Que eu tô jogando isso desde sempre, tá ligado? Desde que uma coisa por gente eu tô jogando videogames. A indústria não é assim, velho. Se você nasceu nessa geração e se você está acostumado a ter essa trolha gigante, esse pau gigantesco do tamanho de um arranhação enfiado no seu cu até o talo, e você acha isso gostoso, parabéns pra você. Mas na moral, eu não quero esse mundo pra mim. Eu não quero viver num mundo em que pra liberar uma porra de uma skin, eu tenho que rodar uma loot box e ter uma chance de um em mil pra ganhar a porra da skin que eu quero. Não, e pior, né? É praticamente pay to win, porque o cara tem uma arma que você não tem, né? Exato. Você tem que pagar pra poder comprar a porra da arma, velho. Não, não. É como é que é? É pay to talvez win. É um pay to talvez win. Exatamente. Entendeu? Então assim, se você tá acostumado com isso, se você tá de boas... Paga quem quer, compra quem quiser, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Mano, se você pensa desse jeito, assim, pau no seu cu. Eu quero que você se foda, porque você está estragando a indústria. Porque a gente tinha uma indústria que tava indo de boas, que a gente tinha jogos divertidos, jogos fodas. E agora, por causa dessas empresas ridículas, a gente tá tendo isso, cara. A gente tá tendo... Eu sou da época que a empresa respeitava o consumidor, tá ligado? É. Empresas e jogos que não respeitam a gente. Que tão, que nem Activisioners, premendo cada centavo. Testando. Como é que eu posso meter mais microtransação? Como é que eu posso meter mais novas multiboxes? Vamos ver até onde a galera aceita. Exato. Vamos ver até onde a gente pode ir. E isso é por quê? Porque eles vão fazendo todo ano, todo ano, todo ano, até você acostumar. Aí você vira o quê? Você vira um gado. Porque você não reclama. Você aceita e fala. Ah, todo ano tem já. Aí eles vão pegar os testes aqui, ó. Ah, beleza. Eles gastaram mais com o passe de batalha. Então toma passe de batalha agora no próximo. Entendeu? Ah, eles gastaram mais com essa lootbox aqui. Pegavam seis lootboxes pra não vir duplicada. Então beleza. Vamos fazer uma aqui que o cara pode comprar e não dar duplicada. É isso que eles vão fazer. Eles estão fazendo um monte de teste pros próximos jogos. É isso que eles fazem. Então, mano. Perceba, velho. Se você tá defendendo isso, você não percebeu. Mas você tá sendo feito de gado, velho. Você tá sendo utilizado como massa de manobra. Esses caras só querem saber de ganhar dinheiro em cima de você. Então você não tem que passar pano pra essas porra. Você não tem que passar pano pra fifinha. Você não tem que passar pano pra codizinho. Você não tem que passar pano pra porra nenhuma. Você tem que reclamar por respeito. Você tem que reclamar pra eles te tratarem com dignidade. Porque isso não é dignidade. Jogos eram divertidos. Isso não é diversão, cara. Isso é caça-níquel. Isso é tentar meter vício em você. É um jogo de azar pra fazer você gastar grana com eles. Isso é um absurdo. Então para de ser gado. Acorda. Veja que isso daqui é uma safadeza imunda deles. Tira essa trolha do seu cu. E se junta a gente. Vamos reclamar. Bora boicotar. A gente tem que meter nessas empresas. E fazer com que eles voltem a nos respeitar, velho. Porque senão é daqui pra pior, meus amigos. E se Black Ops 4 tá desse jeito. Eu tô com medo de Modern Warfare. É uma das franquias que eu mais gosto. Eu mais tô hypado. Mas na moral, velho. Eu tô ficando com muito medo do que Call of Duty tá ficando. Porque a realidade é que Call of Duty virou um câncer. Virou um lixo. Virou uma merda. E não por causa dos desenvolvedores. Mas sim por causa da Activision. Então, com tudo isso tacado. Todas essas informações dadas. Eu te pergunto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você realmente acha que só compra quem quer? Você realmente acha que não, eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma? Deixa sua opinião nos comentários. E pensa muito bem. Pensa muito bem se eles realmente estão precisando dessa grana. Num jogo que já custou 60 dólares. Você já paga 200 contos pra jogar essa merda. E eles ainda precisam de centavinhos de loot boxes. Pensa bem. Deixa sua opinião nos comentários. E bora debater sobre isso. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos pilotos. A gente posta dois vídeos por dia, todo dia. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.